Fala Petrohead tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vim contar pra vocês, falar todos os carros que eu tenho Falar mais ou menos quanto que eu paguei em cada um, que a galera tem muita curiosidade sobre isso Falar o que que o pessoal, qual foi a história mais ou menos de cada carro deles E eu posso fazer depois se vocês quiserem uma série tipo assim de qual que é a história de cada um desses carros Então deixe aí nos comentários se vocês querem saber Cara, eu tenho bastante carro hoje em dia, nem todos eles andam, vocês vêm em vídeos só de três basicamente Mas são todos meus xodós, eu gosto de todos eles Ah Luan, por que que você não volta? Essa é a pergunta que o pessoal mais faz Vende esse monte de carro e monte de Subaru Cara, não é assim que funciona Se eu tivesse, tipo assim, se eu fosse um cara normal e tal, se não fosse youtuber, não trabalhasse com isso Eu poderia realmente vender todos os carros e montar o Subaru Tipo, ficar só com o Onix, por exemplo, vender todos os outros e montar o Subaru Só que hoje não é viável fazer isso Porque eu preciso, eu preciso estar sempre produzindo conteúdo E o Subaru vai ser legal? Nossa, vai ser insano Mas o dia que, tipo assim, a gente montou e tal, fez 30 vídeos com o carro e aí? Entendeu? Vai ter acabado o conteúdo Então não é assim que funciona, a gente tem que ter vários carros pra sempre estar trazendo conteúdo legal Sempre fazer coisa diferente Se não, não vira Se pegar um carro só e enfiar muito dinheiro nele, não vira Mas vamos lá Cara, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de carro, se inscreve no canal Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Eu tenho muito carro, então tem sempre conteúdo diferente Eu sempre trago coisa diferente Eu ainda filmo o carro dos outros Então vocês imaginam o tanto de vídeo que tem aqui São 3 vídeos por dia, galera Se inscrevam aí, deixem o like no vídeo Pra gente sempre estar trazendo cada dia mais conteúdo Porque quanto mais like, mais gente seguindo isso aqui Mais o Petrohead fica empolgado E mais carro a gente tem, porque a gente vai ter mais dinheiro Então bora lá Vamos lá Primeiro carro O primeiro carro Eu não vou falar de todos os carros que eu já tive Eu vou falar de todos os carros que eu tenho Primeiro carro Vou colocar na ordem que eu comprei Primeiro carro que eu comprei, dos que eu tenho hoje É o Subaru O Subaru eu comprei faz uns 3 anos já Cara, foi um sonho de consumo Porque eu tinha uma, antes dele eu tinha uma 335 E eu andei num Subaru desse lá em São Paulo E quando eu andei nesse carro Preparado, é do lado da Nihon Subaru lá O carro do Henrique tinha uns 400 cavalos Uns 350 de roda mais ou menos Eu andei no carro dele, deixou eu dirigir O carro era insano O carro era simplesmente O carro era simplesmente insano O carro era muito legal de andar E eu falei, cara, eu preciso de um carro desse A dinâmica do carro é massa O jeito que esse câmbio manual toca aqui É muito legal esse STI Eu preciso de um carro desse Eu comecei a procurar e tal E algum tempo depois eu comprei o meu STI Na época eu paguei uns, mais ou menos uns 100 mil Mais ou menos eu paguei no carro E cara, eu não me arrependo em nenhum momento De ter comprado esse carro Eu vendi o motor original dele Ah, Lamp, por que você vendeu o motor original dele? Porque eu queria outro Eu queria outro motor Eu já falei sobre isso E aí vai ficar muito comprido o vídeo Se eu começar a explicar sobre o motor dele Mas o motor dele original era um EJ 207 257 Que é um 2.5 Ele tem mais torque Só que ele rende menos Tipo assim, a curva dele de potência e torque É diferente do 2.0 O 2.0 japonês é melhor Tipo, ele é melhor É isso que eu pesquiso na internet aí Ou eu vejo em outro vídeo Eu vou deixar todas as playlists de todos os carros Nesse vídeo aqui Porque é pra vocês conseguirem ver certinho Aí Eu arranquei o motor dele Vendi e comprei um Esse EJ 207 Só que eu tô montando forjado Já gastei uma grana no carro Nossa, já gastei muito dinheiro nesse carro E falta ainda muito dinheiro pra montar ele Hoje Falta mais ou menos Sei lá, uns 40 mil pra montar ele Porque o dólar subiu ainda Então segura a peteca aí Que eu vou demorar um tempo ainda Pra montar esse carro Porque é caro E agora não dá E ele tá guardadinho E o dia que der pra gente montar A gente pega Reúne todas as peças aí E monta esse carro Segundo carro que eu comprei Foi o Chevette O Chevette É... Ele... Ele era da minha família Sempre foi da minha família Desde zero quilômetro praticamente Eu sempre tive muita preço por esse carro Foi o primeiro... É o primeiro carro O primeiro carro do canal assim, sabe? É o primeiro carro que eu comecei a gravar vídeo todo dia Quando eu peguei o Chevette Eu comecei a gravar vídeo todo dia Vocês imaginam o apego que eu tenho por esse carro Faz mais ou menos um ano e meio aí Não, faz menos É, faz um ano e dois, três meses Peguei em abril do ano passado Que eu comprei o Chevette É... O carro tava todo originalzinho Todo bonitinho Eu queria montar ele pra drift Aí eu tava dando os drift com ele e tal Só que eu tava dando drift nele todo original E um dia eu fui com o Chevette todo original Mas inventei de colocar um pneu semi-sleek na frente Aí minha casa de direção quebrou E eu capotei o Chevette Tem vídeo no canal também Da gente capotando o Chevette E aí desde então o Chevette ficou meio off Porque o Chevette tá capotado E aí já faz uns... Ah, deve fazer uns seis meses já que eu capotei esse Chevette Até mais Mais, faz mais Aí o cara já tá lembrando que faz mais Aí faz mais Aí a gente vai reformar esse Chevette Eu vou voltar a andar nele E cada dia... Hoje eu acho que tá bem próximo da gente fazer isso Acho que daqui uns seis meses assim Talvez esse Chevette volte a andar E vai ser muito legal Porque vai ser a nostalgia do canal, sabe? Pô, o Chevette voltar a andar Tá, enfim Esse Chevette eu paguei 3.500 reais nele Então vamos lá 100 no primeiro 3.500 no segundo É uma discrepância massa assim Mas o Chevette eu acho que eu andei mais nele do que no Subaru O Subaru eu andei bem pouco no carro Acho que andei uns dois meses só Quando queimou a junta de cabeçote Eu arranquei o motor e vendi Ah... Terceiro carro que eu comprei Foi o Skyline O Skyline foi simplesmente o carro mais legal que eu já dirigi até hoje Mas pô, Luan, você já andou de Porsche Você já andou de RS6 Você já andou de M4 de 500 cavalos Mas o Skyline é o carro mais legal que eu já andei até hoje, gurisado Eu sempre falo isso pra vocês Porque é verdade O carro é muito divertido O carro é muito legal Não tem... Cara, não tem o que falar O carro simplesmente... Aquele câmbio manual Com aquele motor turbo JDM O acerto de carro direção dele O acerto de suspensão O carro é muito divertido Muito divertido mesmo Aí o carro... Eu já falei 500 milhões de vezes pra vocês Eu vendi o carro Então esse carro aí já foi embora Tô zoando Não é verdade Eu acabei de falar no começo do vídeo pra vocês Que todos os carros que eu tô falando aqui É porque eu tenho ainda O Skyline a gente... Ele tá fazendo para-choque A gente tá reformando o carro e tudo mais E aí por causa do Covid Eu não fui buscar o carro ainda Porque não deu Não deu Deu um monte de rolo aí Eu vou fazer um vídeo sobre isso Porque tem muita gente nova no canal aí perguntando É... Mas... O próximo carro O próximo carro foi o Up Cara, o Up foi um carro que eu comprei assim Pelo primeiro carro Pra gente montar um projetão mesmo no canal Fazer várias modificações no carro E até hoje a gente não... Eu não terminei o projeto assim ainda É... Tem várias coisas que eu... Que eu... Que eu quero fazer no carro Na verdade... É... Agora a gente terminou praticamente Que agora tá envelopando o carro E é... Vai ser a última coisa que eu vou fazer no carro aí E esse carro vai ser sorteado pra vocês Quem... Quem comprou adesivo lá na loja e tal Tá na loja do... 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 É porque nunca andou num up legal Num up forte Forte, gostoso de andar Mesmo original, o up é legal Porque é um carro, cara, custo-benefício muito bom O carro é muito econômico e o carro é leve Então o carro anda bem E aí depois dele eu comprei o Onix O Onix tá aqui comigo, é outro projeto que eu tô montando Também, um projeto bem legal Tipo, é um carro que eu peguei em zero quilômetro Que é um carro que é lançamento, um Onix manual E assim É um carro Que é muito Tem muito poucos por aí, muito poucos projetos desse por aí E tudo pra ele é novo Então isso que é legal no carro Aí hoje eu tenho o chip da Torque One Tenho o escape Eu já pedi um jogo novo de roda pra ele Pra gente colocar no carro Porque eu ranquei as rodas dele e coloquei no up E a gente ainda vai fazer muita coisa no carro Vou dar até um spoilerzinho pra vocês que estão assistindo esse vídeo Eu quero fazer Saúde, obrigado Quero fazer pressurização nele Pra ele espirrar, sabe? E aí isso aí vai ser bem legal Eu não vi nenhum fazendo isso no Brasil ainda Então eu creio que vai ser o primeiro Porque eu sempre A galera sempre fica puta Às vezes quando eu coloco no título Primeiro Onix, não sei o que, não sei o que lá Se não tá no YouTube Não tem Então eu uso Tipo assim Quando não tem no YouTube Eu coloco que é o primeiro Porque não tem Não tem registro Então eu falo que é o primeiro Mas não sei Não dá pra saber Porque tem muito Onix por aí, né? E a gente não vai sair caçando Pra saber se tem ou não Mas enfim Aí depois do Onix Eu comprei o Gol Que é o meu último carro que eu tenho agora Ah, eu esqueci de falar o valor pra vocês Verdade O Skyline eu paguei 60 mil O Up Eu paguei 50 E o Onix eu paguei 60 E agora O último projeto Que foi o Gol A gente pagou 14 mil nele E o Gol Cara, o Gol Já é o show dó do canal A galera ama o carro Porque ele é um carro muito raro Foram fabricados apenas 60 unidades dele Porque ele é um Gol G3 Duas portas E assim Desses G3 duas portas Foram fabricados 2.0 Foram fabricados só 60 Muita gente fala que não E tal Mas todo mundo que manjador de VW E tal Já falou isso pra mim Eu já pesquisei Você acha na internet Realmente só foram fabricados 60 Desse carro Cara É muito pouco Você vê o tanto de Gol Que foi fabricado no Brasil Exatamente desse modelo Só tem 60 E você procura na internet Você não acha nenhum anunciado Pra vender Por um preço razoável Tipo, é tudo 60 mil Os caras querem Aí eu achei esse carro Tipo, eu filmei esse carro De um inscrito meu Aí eu andei no carro E tudo mais Tinha várias coisinhas pra fazer no carro De manutenção e tudo mais E aí um dia ele falou Cara, você não quer comprar o carro? Você gostou do carro? E tudo mais Eu quero Eu tô precisando vender ele Eu vou tocar pra outro projeto Eu sei que você gosta do carro Eu sei que estaria em boas mãos Na sua mão aí Que você ia dar uma levantada massa no carro E aí eu falei Cara, eu me interesso Porque o carro é massa E eu queria muito carro E na época eu tava querendo comprar um Astra Só que aí como surgiu essa oportunidade Eu comprei o carro E aí eu paguei 14 mil nele na época E agora a gente tá montando kit turbo no carro O carro tá Creio que semana que vem Deve estar pronto o kit turbo aí Tô muito ansioso pra vender nele turbão Porque Você é louco Vai ser divertido demais Um 2.0 turbão E esses são os meus 6 carros Galera Eu tenho 6 carros Ah Lula Quantos deles andam? O único que não anda É o Subaru O Subaru não anda Porque não tem motor Todos os outros andam Tipo o Chevette Até o Chevette capotado Anda Mas ele tá capotado Entendeu? Então tipo assim Os 3 que eu ando no dia a dia Assim É o Onix É o Onix O Up E o Go São os 3 carros Que eu tô sempre andando Porque o Chevette e o Sky Estão parados Aqui ó Aqui tá o nosso Onix E aí que massa As duas ponteiras atrás E tal O carro tá O carro tá bem legalzinho Eu quero fazer O meu sonho Um dia é reunir todos os carros Os carros assim Todos juntos Todos os meus carros juntos E tirar uma foto assim De todos eles E nossa Esse é muito legal Porque tem carro que nunca viu A cara do outro Tipo O Sky nunca viu Acho que os dois que andaram Os carros que já andaram juntos O Chevette e o Sky já andaram juntos É O Onix e o Up já andaram juntos O Onix e o Go O Go O Go e o E o Up Esses daí já todos já andaram juntos Mas tipo O Sky nunca andou Já andou com o Up? O Sky? É Não lembro se o Sky chegou a ver o Up Também não lembro Eu não lembro de verdade Eu acho que sim Não lembro Mas eu não consigo lembrar Mas é O Onix nunca Nunca viu o Sky E o Onix nunca viu O Sky nunca viu O Go também Já viu né O Up já viu o Onix já Então seria É o Sky Estou viajando Então seria legal ver Todos os meus carros coexistindo Imagina que massa Fazer um arrancadão Colocar os seis carros Um do lado do outro Nossa isso é épico Mas primeiro que nem tem lugar Para você colocar Seis um do lado do outro Mas dá para fazer um mata-mata Ia ser legal Levar todo mundo para o México Esse navio ia ser caro Se esse carro Poder mandar para o México Assim de uma vez Isso não ia sair barato não Mas ia ser divertido demais Eu já falei para vocês Todo vídeo do México Todo comentário A gente ganha 100 dólares Então comenta aí No vídeo do México Que a gente ganha 100 dólares Toda vez Para mandar os carros para o México Entendeu? É daí que a gente tira o dinheiro Para mandar os carros para o México Porque é mil dólares Para ir e mil dólares Para voltar e caro Espero que você tenha curtido o vídeo Gurizada Esses são os meus carros Comenta aí qual o projeto Que vocês mais gostam Qual os projetos Que vocês mais querem ver andando Eu sei que muita gente vai falar Eu quero o Subaru O Subaru vai andar Só calma É difícil Não é assim Não funciona Não dá para estalar o dedo E fazer o carro andar Infelizmente Mas é Eu estou pensando em alguma coisa Para fazer esse carro andar logo Porque eu sei que vocês estão ansiosos Eu também E eu estou pensando em colocar Tipo um motor Básico Original Nele Um EJ207 Mas o miolo original Um motor todo originalzinho Todo bonitinho Só para o carro andar Para a gente conseguir ver Esse carro andando por aí Mas Por enquanto Não vai dar Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like no vídeo Para dar uma força Para o Petrohead aí E valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo E valeu Petrohead